Ai, filha da mãe... Ô, seu corvo safado, filha da mãe, eu tô trabalhando, fazendo escala, 12 por sei lá quanto, e o Pina que ganha o prêmio de melhor... Ai, tem que começar o programa. É, olha... Oi, como é que vocês estão? Vocês já se inscreveram? Vocês já... É porque eu fiquei sabendo que eu não fui o funcionário do mês, desse mês da taverna. Foi um tal de... Eu não vou falar sobre ele. Vamos ver quem que eu vou entrevistar, que eu não sei quem. Vamos lá. Não! Filho! Pera só um minutinho, Boni. Pera só um minutinho. Desculpa quem estão me chamando aqui numa reunião. Tá, desculpa. Oi, Edric. Beleza? Por que você ganhou o prêmio? Eu quero satisfação. Não sei. Não sei. Eu tô trabalhando mais. Eu... Resultados eu não dou. Mas eu tô trabalhando mais. É a frequência? Também não sei. Porque eu dei dois atestados simultaneamente. Mas todo mundo tá dando atestado aqui. Eu pego os atestados, porque eu sou o RH dessa empresa. Trabalho muito. E eu tenho aquele corvo maldito que fica falando que eu ainda tô fazendo pouco. E ainda pediu pra eu entrevistar pessoas. Ele pediu pra eu entrevistar pessoas. E gravar e ainda expor na internet. Se a lei daquela lei GPT lá, gente... Já tinha PT, não sei. GPT e G lá. SPD, emergencia. Não, nem fala em chat de GPT que o pessoal que quer matar a IA, sendo que isso não é possível, vai falar. Pô, olha o Hendrik que defendeu. Não. É LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados. SPD, emergencia. É, exatamente. Decairante. Exatamente. Pina, então, assim, isso daqui é o quê? Você vê esse candidato pra alguma vaga? Porque você já tem contrato. Eu não entendo. Eu tô em período de renovação. Então, qual que é a estratégia? Às vezes, se aumenta o cascai, dá uma pingada, né? A gente vai dobrar. A gente tá na mesma luta, né, Hendrik? Nós estamos com o pai do Július. O pai do Cris, o Július. Dois empregos. Só que, nesse caso, nenhum dos dois é remunerado. Aí tem alguma coisa que tá errada nessa bagaça. Mas, Pina, vou te falar uma verdade. O Corvica pediu isso daqui, eu vou... Agora, por isso que eu tava brigando com ele, que ele mandou o comunicado, aí eu mandei um áudio. Aí eu lembrei que eu tinha que gravar. Seguinte, ele falou que vai dobrar seu salário. Sim. zero, dobrar, deduzar, exatamente. E aquele Corvo? Aquele Corvo não presta, gente. E pensar que eu dei um pacote de pipoca na manteiga pra aquele sem vergonha. Olha como é que a gente tinha as coisas. É só dar um poder pro Corvo, a gente sabe como as coisas funcionam. Você sabe que, recentemente, chegou uma notificação aqui no RH. chegou no RH, cartinha. Falando que a briga com o Jubileu, Jubileu, outro Corvo, tá, assim, em páginas policiais, é um processo, parece que ele tá envolvido em espionagem industrial, trading, porque você sabe que esse Corvo joga na bolsa. Sim. E jogo do Corvinho, que é o jogo que ele tá lançando. Ele quer ser o concorrente do Tigrinho, não é isso? É, o jogo do Corvinho. O jogo do Corvinho vem aí. Mas você sabe que essa história aqui, eu fiquei sabendo, a gente não conversou a respeito, mas eu fiquei sabendo, porque essa polêmica toda, eu não choquei, eu falei, ah, putz, deve ser mais uma fake news. Como você falou agora, eu falei, olha, mano, que coisa, mano. Sim. Enfim, eu tenho que te entrevistar, é meu trabalho. Eu queria tá fazendo isso, eu queria tá fazendo metade. Nem nas lives eu vou mais. Então, você percebe como é que tá, né? Tá bom. Mas, pelo menos, pelo menos, você não vai nas lives, você não vai nas lives, mas, você aprecia momentos carismáticos que acontecem nas lives. Eu vejo. Com a simpatia. Exato. Tem que acontecer isso. que tá na minha, na minha lista, né, de cortes. Sério? Tá. Facas Guinso? Ou, é Facas Guinso? Tem duas pessoas na minha lista. E uma delas namora com outro funcionário da empresa. Eita. E é proibido. Você sabe que não pode ter namoro entre si na empresa. Sim. Então... Conflito de interesse. É um conflito de interesse. mas eu não vou citar essa situação porque vocês aí que estão assistindo isso respectuam. Pina, então vamos lá. Isso daqui eu tenho que fazer isso sério. Uma entrevista séria de emprego. Uma entrevista séria. Qual que é a sua relação com abacaxi? Relação com abacaxi? Isso. Eu gosto dele mas ele não gosta muito de mim porque toda vez que eu tomo suco de abacaxi me dá azia. Mas é porque eu descobri que eu fiquei sabendo isso e daí tava na sua ficha eu até li esses dias que eu tava na sua ficha e assim me espantou muito aquela fase sombria que você teve na taverna. Você sabe que eu soube que eu tive que encobrir aquilo do seu rastro. Fase sombria? Teve. Eu não posso contar não posso expor aqui. Mas a gente teve tem uma parte do arquivo do Pina que é um arquivo que é do mesmo número de falas que ele tem. É quase uma bíblia sagrada. Então esse arquivo tem uma página inteira que tá tá riscada e meio rasgada. Top secret. E aí esse dia foi um dia muito estranho. Tinha tinha um negócio envolvendo montanha russa Você sabe do que eu tô falando? É, eu sei que nisso porque eu não gosto de montanha russa então se colocaram isso é... Mas não era montanha russa. Essa é a história. Aí não sei. Aí não sei. Aí você tem que né depois eu falo com o Corvica eu subordo ele. escrito aí nós passamos a gente pegou aquele também aquele período de tempo que o Corvica ele contratou um programa pirata e aí o programa traduziu o nome de todo mundo aí ficou Felipe Abacaxi Aí eu queria saber se tem relação Não, não tem não tem não tem não tem não tem Enfim Eu gosto eu gosto da fruta abacaxi mas infelizmente ela não gosta de mim Nenhum piui 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 abacaxi foi bom num passado não tão distante É piui é um canal bom de YouTube vamos deixar baixo Próximo Próximo Um ponto forte Pina que você tem que você considera ser um grande ponto ou forte Cara é ser uma pessoa do diálogo você já falou que eu falo muito mas é não esse diálogo especificamente eu acho que eu tento ser um tom conciliador de vez em quando eu saio da casinha sim né porém é eu tento ter um tom conciliatório evito confronto às vezes nas lives eu vejo que alguns pares estão muito acima do tom eu tento conciliar eu sei que ultimamente eu que tenho botado fogo no parquinho né mas é que aí é aquele é aquele combinado é aquele é aquele combinado né alguém tem que botar fogo no parquinho alguém tem que ser o contraponto se tá todo mundo falando assim bem não bem alguém tem que pegar jogar pimentinha pra fazer o tempero do funcionar eu fiquei mas eu tento ser eu tento ser mais conciliatório entendeu tem porque tem tem os polêmicas sempre tem quem quer fazer polêmica eu acho que a vida é não não temos eu não tenho vocação pra ser é apresentador do futuro agora é aqui não não tenho eu sou low profile enfim então é que o Corvica tá me mandando mensagem que é agora e ele falou assim que você era chato e agora tá ficando legal é a recíproca mesmo mas eu gosto desse curvo eu achei legal achei importante um ponto fraco que você tem aí um ponto aí que você tá tá fraco cara ultimamente ultimamente você sabe quando você começa a fazer as coisas e você percebe que não tá legal você começa o senso eu sou uma pessoa que me cobra muito eu sou um ponto fraco certo porque eu acho que é principalmente quando a gente vai pra tentar entreter as pessoas a gente tem que ser leve né se você já chega pra por exemplo fazer um podcast fazer uma live fazer um vídeo pesado e não estou falando do meu peso corpóreo é certo quando você tá quando você tá pesado você não tem a melhor entrega e eu tenho sentido que eu tô assim mas é que é início do ano você acha o que? que eu tô desse jeito? é segundo o data ele mandou um whatsapp pra mim nesse momento esse povo safado mas eu quero saber vai expõe não ele falou que você tá assim há 3 anos 11 meses 20 horas e 40 minutos você me dá só de você me dá uma licencinha rapidinha aqui toda licencinha seu corvo safado eu controlo o milho sem milho pra você amanhã ele mandou risadas aqui ele gosta de ver você nervoso é a paixão da vida dele meu nervoso eu tô aqui trabalhando sabe num trabalho que eu nem queria nem tô afim de fazer desculpa mas é isso tá mas eu achei que seu ponto fraco assim tem gente que tem ponto fraco melhor eu achei o seu bem assim fraco mesmo é fraco porque eu acho que é uma coisa eu acho que é uma coisa temporária eu acredito que eu ainda tô com resquício daquilo que aconteceu ano passado ainda tem algumas inseguranças mas eu vejo aceitação das coisas que eu estou fazendo eu vejo que apesar de não ter grandes números mas eles são constantes sim eu acho que isso é mais importante eu prefiro ter números constantes do que ter aquele pico de audiência e depois você perder jogo do Corinthians na rede TV dá 14 pontos no dia volta a zero é isso eu não quero isso e assim eu sei que isso é muito sensível que você passou por um momento assim que eu acho que na minha cabeça se eu tivesse passado por isso eu estaria muito triste que foi o fato de ter sido atropelado por uma bicicleta calóide Hello Kitty e isso te afetou muito ano passado exatamente com rodinhas era com rodinhas e isso foi eu não pude nem brigar com a criança porque a criança pensou pô eu pensei que era uma barraca aí eu peguei eu falei tá bom vou falar o que como é que tá o processo de recuperação depois desse incidente Pina não tá de boa tá de boa nada que terapia não resolva e geralmente meus filhos deixam a pia com muita louça pra lavar então terapia terapia é um negócio legal pra dar uma distraída dar uma dispariada mas tá indo tá indo você já pensou num quadro num não sei qual canal porque você tem tantos canais tem resistência sovica somos tocofã dente não sei o que acontece um desses canais você tem o terapina um quadro onde você faz terapia com as pessoas entrevistando-as o pessoal costuma dizer que eu consigo tirar coisa delas que elas nem imaginavam assim é verdade acho que o toco papo ele já é um um pouco de terapia assim deixa a pessoa tão à vontade que a pessoa vai falando mas é por que não por que não terapina eu acho que é um ótimo nome terapina bom nome bom nome bom terapina é pina quando é que você vai chegar na forma final do x-age não sei eu não peguei esse cinto ainda você tá ainda na primeira né tô na primeira ainda e a e a você é o primeiro que não tem cabelo exatamente eu tô na dúvida se é só a primeira forma do x-age ou eu tô como minus one eu tô na dúvida ainda mas isso é uma fase é minus one mas é uma forma transitória eu tô fazendo um processo o programa ter o programa da Luciana Gimenez ter o programa das influencers ele vai ter o programa emagrece gordo que é eu tô cortando as coisas que estão me fazendo mal já tirei o refrigerante a próxima etapa é cortar pão que eu gosto muito de pão então eu vou emagrecer eu vou estar no shape o Mortal Kombat você vai cortar é o Mortal Kombat corta bastante né corta bastante principalmente se você joga com o Guilau joga ele corta bastante e talvez eu esteja talvez eu faça um projetinho com o Renato Cariani ele não sabe mas estamos na luta se o Mal Mal que é três vezes maior do que eu tá fazendo por que eu não por que eu não cuidado com o que for né cuidado e a Violeta agora foi acionada pelo Corvica Corvica conversa com a Violeta tá vendo tem um rasante na verdade ele mandou ele mandou um whatsapp aqui só não te mostra pra não expor não eu não quero o papo tá tão bom que eu vou dar um rasante vou picar dar uma picada na bunda da Violeta pra começar a ativa ele falou isso ele falou eu tenho que falar uma única verdade eu só sofro na taverna desde o dia da carta do Chaves eu sou o maior sofredor essa é a verdade me conta uma piada e eu vou te defender e eu vou te defender nisso tava um clima ameno mas depois que o mal ficou entre nós é aí vários maus me conta uma piada aqui agora é uma piada é uma piada é é vou contar uma piada muito ruim muito ruim você sabe o que é um ponto marrom voando no céu um pedaço de madeira que eu taquei numa pessoa com uma mochila jato também poderia ser isso também poderia ser um cocô de pombo vindo direção ao ombro de uma pessoa mas também não é é branco mas tem partes marrons é coliformes fecais são perigosos pode mas o que que é não mas não é não é isso é o cocô do pombo tinha sido melhor eu entendo não achei engraçado eu ri por dentro por dentro exato e respeito e respeito uma cor pra ser ranger azul a cor que é a boa se a pessoa escolhe outra cor ela perde pontos isso daqui tem uma pontuação que eu to pontuando sim qual que é o melhor lugar para se visitar na Filipinas putz Filipinas tem praias muito bonitas tem muito bonitas então praias da Filipinas você já foi você já foi na praia numa Filipina Filipina não 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 é meu país mas eu não fui lá ainda como é que você faz essa passagem como é que você lida com esse assédio a Gata Zila chegando agora aqui aconteceu a mesma coisa o Corvica deu uma picada na bunda é assim é coisa do Corvica e eles são assim eles são assim a Gata Zila é um comunismo tem um país é bom e ruim ao mesmo tempo porque é legal a homenagem mas é ruim que o imposto que eles pagam não vem um real pro meu bolso é difícil né é difícil ter essa homenagem muito difícil Pina muito difícil você não assustou então vamos pro próximo saúde Pina se você fosse como é que eu continuo se você fosse foca se você fosse um utensílio doméstico qual você seria? cara no meu eu gostaria de ser uma uma furadeira de impacto mas mas no meu tamanho que tô hoje eu tô mais pra um botijão de gás eu tô mais pra aqueles globos de de lâmpada né eu pensei que era peso de porta eu pensei em peso de porta peso de porta é pequeno pra eu ser o peso de porta ele tem que ser de porta vasculante não dá é outro tipo de porta a porta da Ana Hickman aquela porta a porta da Ana Hickman exatamente aqui eles me pedem pra testar as habilidades das pessoas que vêm cá é uma coisa que o Corvica pediu e eu sou obrigado a fazer então não é ideia minha tá é ideia do e ele quer fazer um teste de idiomas com você pra ver como é que tá seu inglês então eu vou colocar umas frases na tela tá bom e você vai ter que pronunciá-las em inglês tá bom vai eu tenho eu tenho a dick at home é não é isso não é eu tenho a dick at home eu tenho a dick agora eu tenho a dick at home a próxima frase então tá ótimo gostei você sabe o que significa isso sim sim você sabe né tá bom até porque ele devolveu very boring duas vezes entendeu então eu já entendi mais ou menos entendeu quem são sim eu achei legal seu inglês tá bom nesse exato momento nesse exato momento a pessoa está pegando escaneando pelo google tradutor essa frase quase e tentando descobrir e aí quando descobre de 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 a rede do toku isso uma tradução vai estar empolvorosa vai chegar lá no no resistance of toksatsu e vai brigar com todo mundo é isso daí que é importante próximo destroy of the world decayed that's the two's eyes as he destroyed many worlds olha uma frase legal você conhece já 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 conheço eu eu vi eu vi um pessoal postando que assim não sei se é verdade mas é verdade que a Toei ela trocou a abertura original de drug to decade para a sua versão eu fiquei sabendo eu fiquei sabendo ela é muito aclamada ela é muito aclamada não é a primeira versão final ainda é muito vasto muito vasto entendeu então não é é uma versão rudimentar friendly amigável assim em breve vocês vão ver essa música cantada por mim numa versão drum and bass aí vocês vão ver aí muda um pouco o patamar é mas você é um grande artista né tem um grande repertório né sim 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 é que os eventos não me descobriram ainda certo e não me descobri mas é e agora eu acho que é a última é a última né nossa senhora que medo isso daí a tobogã is too big a tobogã to buy to begin to tobogã olha gostei é uma frase bonita é uma melodia é uma música da Beverly é uma música da Beverly é uma música ou o Scatman também Scatman assinaria também vamos lá então eu e você I'm Scatman ó por favor gente eu gosto do Pedrinha mas pelo amor de Deus o original é melhor o Scatman o música boa essa música é da hora é e a Violeta não para a Violeta para deixa eu mandar deixa eu falar para o Corvico esse Corvo está mal para de dar arrasante na Violeta por favor eu não aguento mais esse Corvo na minha vida vamos para a próxima eu tenho que fazer aqui o trabalho eles me deram umas cartinhas com perguntas de conhecimento gerais e eu preciso fazer uma para você vamos lá vamos certear tal qual as cartas oi quem que uma manda as cartas oi vamos lá quem ganha a carta quem manda a carta agora a balalaica instrumento musical de três cordas eu achava que era bebida é típico de qual país nossa balalaica a balalaica eu achava que ela é europeia ela é europeia agora qual país qual país da Europa a balalaica gente para quem achava eu geralmente a pessoa pensaria que era a russa porque era da vodka mas é olha que eu não bebo mas eu conheço as desgraças cara não sei eu chutaria a Suécia eu chutaria a Rússia tá você chutou certo é Rússia como se chama o órgão cilíndrico e tubular do sistema respiratório que conduz o ar aos pulmões tá difícil fraqueia acertou olha dois será que vem aí porque todo mundo que já fez isso daqui é burro Larissa de Macedo Machado é o nome de qual cantora Anitta olha que time brazuca é conhecido como Colorado Internacional de Porto Alegre e é isso mesmo vamos lá ele vai gabaritar de que país Praga é capital putz Praga Praga tá indo bem acho que é Romênia Romênia não República Tcheca República Tcheca eu tava nas dúvidas não tava na dúvida se era Romênia ou República Tcheca o dia 21 de abril no Brasil é consagrado a qual importante personagem da Inconfidência Mineira Tira Dentes Parabéns você foi a pessoa que melhor acertou esse quiz você acredita e aí eu acho que foi uma praga essa pergunta que eu brincadeira é Pino me responde uma coisa como é que se bate uma carteira o cara tem que ser bem ágil tem que aproveitar a pessoa a pessoa não ter não era um não não é uma dica não é uma dica é uma dica assim eu perguntei pra saber entendeu mas uma coisa que você tem que aí existe não pode até falar não tem problema porque não tem São Paulo essa é uma informação inútil quando você estiver andando fica atento que a sua atenção faz a oportunidade pro ladrão essa é a frase aí eu mesmo eu fui assaltado em São Paulo você foi sabendo essa história quando eu fui a São Paulo eu fui assaltado e roubaram meu coração aí eu sou desalmado desse jeito por conta disso eu não vou nem gritar nesse detalhe ninguém gritar por isso que eu sou desalmado Pina Laiou me ou ultra me putz pergunta difícil hein Laiou man e ultra man olha eu gosto dos dois iguais mas se eu fosse pegar se você se você for pegar o primeiro ultra man ou Laiou man eu prefiro Laiou man você errou era ultra man resposta certa tá bom desculpa dessa vez né podia ser qualquer coisa se eu tivesse falado ultra man ele ia falar Laiou man então beleza não ia tava escuta que Laiou man a resposta a resposta errada você deduziu só porque eu sempre falo de ultra man eu tenho um carinho muito grande com ele só que o primeiro ultra man eu assisti muito pouco se você tivesse falado ultra man tiga e Laiou man ultra man tiga agora ultra man ultra man jo quem pô é vai ficar no empate mesmo nós não temos empate pena pizza furadeira de impacto depende daquilo que você precisa se for pra matar fome a pizza se for quiser colocar uma tv de 115 polegadas na sua casa furadeira de impacto eu pensei que você ia falar se for pra matar fome pizza se for pra matar uma pessoa eu pensei nisso eu pensei nisso mas é não é conteúdo do family family é uma pergunta assim leve resistência tocusats ou taverna de sovica mentira vai responder essa não não até respondo até respondo eu acho que eu até respondo eu acho que ambas são situações importantes a taverna me deu me iniciou nessa vida nessa vida regressa e eu digo que a resistência foi uma consolidação de trabalho certo então eu não consigo separar as duas eu acho que as duas somaram uma trajetória se eu sou hoje o comunicador que eu sou lógico tem meus méritos tem meu conhecimento aquilo que eu já fazia com um professor de escola mas quem deu a oportunidade foi a Tavano Suvica e mais pra frente a resistência reconheceu isso e me levou pra lá então eu não consigo escolher os dois aí se eu tivesse que escolher os dois eu faria aquela sacada é genial tô com o Doc entendeu aliás aqui o Corvica acabou de mandar que a Palma Olive vai entrar em contato com você pelo sabonete que você acabou de passar eles querem você como garoto tô precisando tá precisando melhor sabonete do que pano pano tá com o Nando belo slogan acabei de criar nesse exato momento pano tá com o Nando quando vem aí que é uma pergunta que tava falando que é um dos anúncios pra 2024 e eu quero saber quando quando é que vem o Only Toco Fans Only Toco Fans ainda não temos não temos ainda uma expectativa de lançamento a Hada Zila ela tá querendo fazer poses sensuais certo você vai você vai ser o primeiro concorrente contra a Giga você vai entrar nessa briga contra a Giga eu acho que não porque eu não tenho nem condição física pra fazer isso daqui eu tô mais pra caju do que pra herói entendeu então não faz muito sentido isso tem certas batalhas que a gente não precisa entrar pra saber que vai perder mas o o Only o Only Toco Fans a Giga você vê que nesse momento ela tá me seduzindo piscando ela tá aqui no momento pura sedução olha vamos ver olha aí filma olha né vários vários manda-chuvas vão é frajola manda-chuva frajola manda-chuva entendeu Garfield Garfield é gordo vai morrer rápido ele não gosta me fala um medo que você tem cara de morrer e um sonho que você tem não construir aquilo que eu quero para os meus filhos de duas e quatro patas um sonho é construir aquilo isso isso porque cara eu acho que quando você quando você é pai você vai entender isso como você for pai certo nem que seja pai de pet é você ter uma cond você ter condição de deixar primeiro deixar um legado certo porque um homem um homem sem legado ele passou na terra ele não marcou não fez nada parece ser muito egocentrista mas é verdade certo então eu desejo deixar um legado para os meus filhos para eles olharem e ter orgulho do pai que eles têm é isso bonitinho um amor que você tem a gata vira a gata vira que bonitinho né que bonitinho ah que bonitinho ela falou nesse exato momento ela falou me faz um pix não é que é tudo interessante é eu acho muito bonito e um órgão do corpo humano um órgão do corpo humano é sacanagem os pulmões cara os pulmões que eu não tenho ele falou justo de propósito eu não tenho mais foi o primeiro que veio na cabeça é ele disse eu vi assim qual que é seu maior sucesso cara e por equívoco parece que menos dá número é os programas das rádios eu acho que é uma realização do sonho eu sempre quis ter trabalhar em rádio e eu tenho rádio tenho uma rádio web na verdade eu tenho duas rádios web mas era frustrado de eu nunca ter trabalhado em uma rádio ter um programa em rádio e a Toco Hero Club e a Blast me deram essa oportunidade então é o que eu menos tenho menor menores números menor engajamento geralmente comparado com o anime eu vejo que o pessoal é o que menos performa de todos os produtos do Somos Toco Fãs mas é o que eu tenho mais prazer de fazer e qual que é o maior fracasso? meu caramba até hoje tem 19 inscritos isso é verdade é mais um dia vem aí vem aí 2050 tá logo tá logo já 2050 Pina quando a vida acontece? acho que quando você realiza aquilo que quando você realiza aquilo que você mais deseja aí você vê que a sua vida tem sentido e por fim e não menos importante o que que é Felipe Pina? cara o Felipe Pina é um afegão médio certo? que trabalha no horário normal que um dia se aventurou a criar conteúdo de Tokusatsu tava escondido aí literalmente eu me propus a fazer isso tive alguns anjos da guarda o Suvica o Joabas e todo apoio da Toconete que me recebeu muito bem sério? na Toconete? você tem certeza? você tem que lugar é esse Toconete? às vezes acontece é uma província pequena às vezes acontece é às vezes acontece às vezes acontece e isso me deixou feliz porque você é capaz de criar esse tipo de tipo de situação criar esse conteúdo e ser aceito você vê que são quase 3 mil inscritos no YouTube mais de 3 mil no Instagram mais de mil no TikTok então quer dizer pra quem não tinha pretensão nenhuma ficou grande tá grande já lógico não tem os números da Resistência não tem os números do Tokudok não tem os números da Taverna em alguns players mas de novo pra quem tinha um canal de 19 inscritos no YouTube um perfil no Instagram com menos de mil ao todo chegar a quase 10 mil em todas as mídias sociais é muito grande é muito grande ai Pina quando eu recuperar meu coração roubado em São Paulo eu vou ver isso e vou chorar com toda certeza tá bom hoje não tem como eu queria até tentei mas não veio aí infelizmente Pina de qualquer forma é obrigado pela sua entrevista em breve a gente entra em contato com vocês aí pra falar o o resultado ah beleza mas eu fui bem eu passei você passou passou opa que legal de 23 pra 24 enfim esse foi mais um entrevista pra você que assistiu esse infortúnio esse tempo todo obrigado se você ainda não deu uma machadada no like não se inscreveu no canal ainda não viu o vídeo você viu o vídeo né que você teve que ter visto se você não fez nada daquelas coisas que a gente pede pra vocês fazerem sempre que a gente tá cansado de pedir faz agora porque foi muito legal obrigado Felipe Pina deixa o seu recado o Corvica foi desagradável pode demitir ai por favor Corvica realiza isso eu quero nunca te pedi nada tá aqui ó só segue a gente até a próxima se você tem uma bicicleta calói da Hello Kitty com rodinhas por favor não tá bom não me confunda com uma barraca não me confunda com uma barraca é isso meu nome é o Hendrik ninguém liga e até nunca mais tchauzinho vamos vamos as a a a Tchau, tchau. Tchau.